Foi uma história bonita de amor Uma história daquelas de amor Difícil de ver Difícil de crer Difícil viver Foi uma história bonita de amor Dessas raras histórias de amor Mas que no final Acabou por cumprir O destino fatal Foi a nossa história de amor Foi um sonho que veio e passou E a gente pensando que ia ser forte o bastante Num mundo doido assim Foi a nossa história de amor Dessas raras histórias de amor Que pelo menos há De deixar Saudade